Ele saiu que tem um olhequinho no pau dele Olhei, 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 sem maldade, olhei Não vou olhar, vocês olhavam também, dúvida de vocês não olhavam No pau do seu santo, vocês não olhavam, hein, ninguém Duvido de todo mundo não olhavam Olhei sem maldade, olhei Tem forma de S É pau de olhizado, hein Aí eu falei, caraca, eu vi o pau do seu santo Fiquei com o pau do seu santo na cabeça Falei, meu Deus do céu Aquela imagem que saía da minha cabeça Fui gravar a praça no casal negro Olhava na cara do casal negro e eu levava o pau do seu santo Aí me dava de rir Eu gravei o quadro todinho em rir Acabou a gravação da praça Eu falei, pô O eu do funcionário Quando o funcionário é cumprimentado pelo patrão O patrão fala do funcionário O funcionário acha que tem intimidade com o patrão Olha, eu vou pedir um aumento Eu vi o pau do patrão, maluco Mais intimidade que isso É se tivesse me comido dentro do banheiro Eu tenho intimidade com ele Eu vou lá, pedir um aumento pra ele Aí eu fui lá, né A dona Raimunda, a secretária dele eu já conheço Ela tá lá de segunda a sexta Ela já conhecia Ela tinha intimidade com ela Eu falei, mas mesmo assim eu preciso Ganhar na sugestão Se a convencer ela Cheguei lá e falei, dona Raimunda O seu senhor tava mijando comigo agora, pô Falou que precisa muito falar comigo Que era pra ouvir aqui urgente Assim igual capaz de gravar com o Carlos Alberto Que ele precisa muito falar comigo Que ele é preocupado Nem menuncia, cara, não Pra deixar entrar direto aí, ó Que ele quer me pedir uns conselhos Que é igual a uma secretária Que ele tá querendo trocar Que eu não tô obedecendo as ordens dele Aí eu falei, pode entrar Aí o senhor tá garantido Eu entrei Quando eu entrei Ele tava na mesa dele Escrevendo no lip-lock dele Aí o senhor Silva Aí tomou um sujo Que eu cheguei gritando A gente fica aquela ansiedade A gente fica gritando Ele falou, ó, rapaz O que você tem aqui? Entrou desse jeito Ele falou, ó, senhor Desculpa, assustar o senhor Se o senhor aqui Assim, é... É... Tava sem assunto Eu falei, não Tava mijando com o senhor agora há pouco Eu tô pra reclamar, não Tô aqui desde 2004 Se o senhor A situação tá boa Tá tranquila Mas não tá dando pra pagar as contas Eu desde 2004 Já é 2006 Nunca tive um aumento salarial Eu queria que o senhor Visse com carinho minha situação O senhor é uma pessoa Que gosta do SBT SBT é a televisão mais feliz do Brasil O senhor cuida com carinho De todo mundo aqui O senhor é uma pessoa decepcional Eu queria que o senhor visse, sim Com jeito, assim Dá uma melhorada no meu salário É sempre bom a gente crescer Profissionalmente Financeiramente Mais ninguém Do que o senhor sabe disso Porque a história é pra ele Eu sou bom nisso Contei minha história pra ele Então eu falei, não Se puder, se não puder Eu quero me deixar bem claro Que eu vou continuar trabalhando Do mesmo jeito Mesmo carinho Com a mesma determinação Com a mesma má vontade O senhor pode estar tranquilo Fui sincero pra ele Contei a história pra ele Aí ele começou a me contar a história Também que ele é bom nisso Ele falou Olha o lindo agora Não é um momento Você vir falar comigo A situação agora não tá Apropriada Minha mulher tá gastando Muito na Darlô Minhas filhas tão gastando Muito cartão de crédito Ainda tô pagando conta Do Ratinho Contrato atual Quando ele saiu da Record Pra vir com a SBT Eu tô todo endividado Passa depois Dá um período assim De passar uns seis anos Pra gente conversar Ele é brincando Ninguém ganha do Silvio Santo Ninguém ganha do Silvio Santo Ele não me deu um aumento E ainda me vendeu Três perfumes da Jequitia Eu fiquei puto Fiquei cheiroso Mas fiquei puro Eu falei Vou se vingar dele Quem não me conhece Não me compra Eu sou vingativo Eu falei Vou se vingar dele Eu pensei Alimentação Quem paga Silvio Santo Hotel Quem paga Silvio Santo Passagem de avião Rio-São Paulo São Paulo-Rio Quem paga Silvio Santo Foi igual uma namorada Paga pelo Silvio Santo Pra se vingar dele Lá em São Paulo Eu fico há quase oito anos No mesmo hotel Hotel San Rafael No centro de São Paulo No Largo do Aroche Do um lado é a Cracolândia E do outro é a Bicholândia Até hoje eu desço Não sei se eu fumo crack Se eu dou a bunda Faço batida Porque dizem que os dois Amiceiam Uma vez só já era Acabei na gravação na praça Nove horas da noite Fui em portão Guardei minha mala Eu falei Vou se vingar dele Guardei minha mala Em novecentos e sete Eu fico no mesmo quarto Até hoje E desci pra pra cima Pra arrumar uma companheira Pra mim Cinco minutos Foi o suficiente Pra arrumar uma companheira Falei com ela Vamos subir Cheguei lá no quarto Comecei a cruzar Cruzei 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 com raiva Cruzei com ódio Cruzei pensando No seu sangue Passi vingado Cruzei 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 Quando deu duas e meia Da manhã Eu evaculei Aí logo depois Ela começou a fazer carinho Nos meus testigos Eu deixei Tá babão Logo depois Ela ficou fazendo carinho Nos meus testigos Eu fiquei conversando Com ela Fiquei trocando ideia Com ela Fazendo carinho Nos meus testigos O tempo foi passando E a gente trocou No maior papo Papo sadio Papo saudável Perguntando as coisas Da vida dela Perguntando as coisas Da minha vida E ela fazendo carinho Nos meus testigos O tempo foi passando Ela fazendo carinho Nos meus testigos Trinta minutos De boi Já tava ela lá Fazendo carinho Nos meus testigos Aquilo me deu uma fissura Que no começo é bom Depois é encobota Que nem a mulher Da gente quando cima De fazer círculo Em volta De um amigo Da gente No começo é legal Depois dá vontade De matar Ela nem muda a direção Ela fica na direção Só Aquilo chega A ficar vermelha Empolada E não pode reclamar Na mulher da vela Fica puta contigo Agora no começo Deixava fazer Círculo em volta Do mamilo O que agora Não deixa mais Ela acha que você Tá diferente com ela Aí eu fui Falei pra ela Falei Olha só Isso não é uma reclamação É só uma observação Você tá Há trinta minutos Fazendo carinho Nos meus testigos Posso saber por quê? Ela falou É porque eu gosto muito Eu adoro Tá não Por que você gosta Tanto assim? Ela falou Eu tenho saudade De tu e meu Isso É maldita A pessoa Nunca mais Eu fiz piada Com o Ronaldinho Felômeno Só depois Você passa Pelo mesmo problema Que a pessoa Você compreende Né? Gente eu vou falar Um negócio que eu ia falar No começo aqui Eu tive o pensamento aqui Eu viajo o Brasil inteiro Fazer uns shows Graças a Deus A gente tá trabalhando bastante E a minha função na vida Eu tenho uma função na vida Que é fazer amizade Aonde eu vou Em qualquer lugar do país Ser abençoado Aonde eu vou Eu faço no mínimo Três amigos por dia Então aqui Então aqui Então aqui só chegando Eu já fiz mais cinco amigos aqui Com certeza Então graças a Deus Todos os dias Eu faço muitos amigos aqui Passados dessa média Então se eu tenho algum inimigo na vida Eu não sei Por que não é declarado Nunca chegou pra mim E falou Se eu tenho inimigo Então pra mim Eu não tenho inimigo Então já declaro Todo mundo aqui Todo mundo aqui Meu amigo Amém? Então eu posso começar Com você E falar Eu gosto Da minha vida Particular Isso até me deixa Mais tranquilo No final do show Eu vou receber Todo mundo Quem quiser tirar foto Autógrafo Vou receber Vou falar com todo mundo Então Eu gosto Até de receber As pessoas Olhar o olho No olho Porque quer ver O olho Não me deixa ver O rosto das pessoas Então é Assim É bom de começar Aqui que eu vou contar Algumas coisas Da minha vida Particular Até me ajuda Bastante É Como é que eu posso falar O universo Não foi legal Com as partes Do corpo Eu tenho pau pequeno Só algumas mulheres Que riram Os homens Que rir Rir de nervoso As mulheres É de deboche Ninguém ri Do mesmo problema Que a pessoa tem É Sabe aquele botão Que avisa Quando o frango Que tá pronto No forno É igualzinho Só que antes De avisar Que tá pronto Isso me atrapalhou Na infância Como é que você joga bola Com o colega Agora que eu vejo a história Pra tomar banho Que tá pelado Mas vai encarnando em você Como é que arruma A namorada E fica pelada Perda da namorada Lá na Venda Velha Onde eu moro Lá no Rio de Janeiro Eu ficava jogando Sinucar E eu Chico Mirilha Só os bigorna Perica o tico Só o pessoal do bem Ficava jogando sinucra Toda noite Sempre passava uma menina Eu mexia com ela Mas ela nunca Me correspondeu Ela nunca olhou pra mim Mas eu mexia com ela Assim mesmo Que é pra ficar bem Psicologicamente Comigo mesmo E os meus amigos Acheiam que eu era um cara Eu mexia com ela Nunca olhou Ao mesmo tempo Eu torcia pra ela Não parar Que vai que ela fale Eu ia fazer o quê? Eu ia ficar igual Olha o cachorro quando corre Atrás do carro Experimenta Quem tem carro Diversão garantida De graça O cachorro correu Atrás do carro Para o carro E olha a cara De babaca Que o cachorro Faz Separa o carro O cachorro Faz assim Ele não sabe o que fazer O legal É ele correr pra não dar Separa o carro Ele se foda Todinho Para ver que eu faço Aí ele desfaça Dá uma mijadinha no pneu E ó Sai voada Eu faço isso É diversão garantida Aí eu torcia Pra ela não parar Eu ia ficar sem saber O que fazer Um ano depois Um ano Exatamente um ano depois Tô eu numa quarta-feira Jogando o cenário Quando fui dar uma tacada Escutei uma voz Mais oito horas da noite Paulinho, gogó A voz é essa Quando eu olhei Era a menina Um ano depois Ela parou pra falar comigo Pra meia narça Subiu na hora Tudo bom? Ela falou E aí? E aí o quê? Ela falou É hoje? É hoje o quê? Ela falou É hoje que você vai resolver O que você tá querendo Há um ano É hoje É hoje É hoje É hoje Chega um momento Na vida da gente Que a gente tem que tomar Um atitude gastro Então eu falei É hoje É hoje Nessas horas Você tem que impressionar Repara que O cara que tem Pouco pequeno Sempre põe um carro grande É pra compensar Se o cara chegar De Ford F350 Pode ir sem medo Com mais Agora se o cara Chegar de Ford K Prepara as entre folhas Que a giripoca Vai piar Eu já comecei Mas eu tava de bicicleta Aquela bicicleta Monaco Peguei o balão Barra forte Circular Entende? Agora tem aquela roda de ferro No meio do quarto Aqui Quando a gente tinha criança Que não alcança estilinha A gente enfia o pé Naquele buraco Vai pedalar Giradinha assim Não é verdade? Tem que ter equilíbrio Pra poder andar assim Porque se tu cair pra lá Beleza Vai cair em pezinha Agora se cair pra cá Você quer mais duas Perninhas na hora Eu já comecei Vai rodar umas bicicletas Aí eu pensei assim Vou impressionar Na escolha do motel Vou escolher um motel bacana Pra poder impressionar Falei pra ela Senta na garupa Da bicicleta Peguei a Via Tutra Pra escolher a bicicleta Nove horas da noite Minha bicicleta Tinha aqueles dínamo Que encostam no pneu Pra acender o farol E pra tirar onda Eu colocava aquela estampa De prástico De manteiga Presa nos raios Da bicicleta Pra fazer barulho De motocicleta Aí tô lá escolhendo O motel Falei Opa, esse aí não Esse é muito vagabundo Esse motel Escolheu um motel bacana Pra ela Não, esse aí é barato de marca Malu Não, muito barato Barato Não, vou investir Pra ser um monte Esperando eu vou investir Em tudo que eu tenho Muito ruim Muito barato Opa, esse aí tá bom 11,50 Falei com ela Desce aí Aí eu fui pensando Vou apagar a luz todinha Do quarto Apagar a luz De repente na empolgação Ela não percebe Minha deficiência Entrei com ela Deixei ela no quarto Apaguei a luz Tomar o banho Pra dar uma relaxada 15 minutos quando eu saí Do bosta e do banheiro Falei Vou sair pra ir Com definimento Pra resolver a situação Quando eu cheguei lá no quarto Ela tava belada Deitada na cama Vendo aquele filme De sacanagem Passando o filme pra ver Ô, desliga aí Desliga aí Ô, dá essa moral aí Valeu O cara que tem pó pequeno Ele entrava assim É rapidinho É rapidinho Eu olhei Tá com o negão Rebo, mano Só deu pra ver Da metade pra trás A chapeleita Ela apareceu Uá A maior vergonha Que eu já passei Na minha vida Nessa época Eu pensei Eu tenho que procurar Ajuda médica Eu falei Eu vou no médico Vou no médico Mas o médico me dá Uma solução Porque você tá meio Falando assim Não vai no médico Não Que o médico Vai passar remédio Pra você Isso aí Isso aí é coisa Que me dá pra tua cabeça Se você tomar Me lembra Do Noronha Do Noronha Foi no médico O médico passou remédio Pra ele O Noronha Deve um problema Não tem emprego Vai com o Noronha Noronha O Noronha tava Oito anos Devendo serviço Pra mulher dele Tudo atrasado Juro sobre juro Aí Noronha Foi no médico O médico falou Olha Quem precisa Tem que tomar Um remédio só Quem não precisa Tem que passar Longe desse remédio Esse remédio É forte demais Então Quem precisa Noronha nem precisava O médico falou Quem precisa Tem que tomar um só Vou passar Tomar um remédio só Noronha Foi pra casa Passou na farmácia Comprou o remédio Chegou em casa Aquela ansiosidade toda Pra tirar os atrasados Que a mulher teve Noronha Tomou cedo Uma vez Um dia antes Da mulher chegar De viagem Noronha acordou No outro dia Rotando igual um pião Pela cara A mulher chegou A mulher chegou de viagem A mulher chegou de viagem Noronha começou A pagar os atrasados Pediu um parcelamento maior Foi negociando a dita Se é que vocês ninguém Foi ali naquela coisa toda Só que nessa hora O sangue começa a ferver No corpo da pessoa O sangue começou a turbilhar Noronha teve um problema cardíbulo No coração E morreu Morreu armado O sangue não conseguiu Voltar dentro Meu irmão Vamos enterrar o Noronha Vamos pro subterno Todo mundo lá Vai chuvendo pra caramba Aquela chuva forte Igual choveu Tem uns 5 dias Choveu direto Igual você Chuveiro pra caramba Tá eu Chico Berilha Salsubigora Berico Tico A viúva tava lá também Tava no caixão Noronha dentro do caixão A chuva caindo lá fora Foi chegando mais gente E aquele eucaliptero em pé Os amigos Tudo burro O que que é isso Noronha morreu desse jeito Sabe que Noronha é exibida Você não sabia disso Mas quem ia fazer isso Só pode ficar humilhando a gente Nada a ver Não adianta nada Tá morto mesmo Fazer o que com aquilo Os amigos Tudo pronto Foi passando Uma hora Foi chegando mais gente A chuva foi aumentando Deu hora de enterrar o Noronha Quatro horas da tarde Falei Vamos fechar o caixão O eucalipto só envergava assim Até que a porra Ele estacionava de novo No mesmo raio Falei Rapaz Como é que a gente vai fazer Fiquei pensando ali Falei Pavilha Tem uma solução Ela falou Qual Falei Vamos ter que cortar Ela falou Não Nasceu junto Cresceu junto Morreu junto Tem que ser enterrado junto Falei Não Mas eu vou colocar junto Vai Enterrado junto Vai no ladinho Aqui no caixão Então pode confiar ali Ela falou Então tudo bem Se vai junto Não tem cobrelo Falei Tem que arrumar Uma faca Para mim Mas antes Vamos tentar fazer Um cabo de guerra Para não precisar cortar Eu fiquei pensando Na situação da miúva Arrumaram aquelas Cordinhas de varal Tinário verde Fiz um lacinho Joguei no pescocinho Da criança Puxei Falei Fecha Fecha A corda arrebentou Vendendo chicotada Chefe 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 Falei Não tem jeito Vai ter que cortar mesmo Falei Arrumou a faca Para me arrumar Aquelas facas aqui Compradas na Polishop A faca estava cega Falei Vai ter dificuldade Para cortar Isso aí Falei Você que normalmente Pedir Dei um tipo de favor Para a senhora A senhora está abalada Mas a senhora Como tem um pouco Mais de intimidade Com o falecido A senhora pode fazer A gentileza De apoiar Ela cortou a mão na cabeça Para firmar aqui embaixo Falei Tudo bem Ela firmou Eu fui só na raiz Aquilo demorou Dez minutos Fui serrando 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 O bichão Tomou Eu tentei Colocar aqui Do ladinho O cabelo O norone Estava gordinho O caixão Baixa renda Se for apertado Aqui no cabelo Aqui também no cabelo No meio No cabelo Aqui atrás Eu nem tentei Que não ia dar Falei Caraca Pega um caixão De ar não Que a gente vai acompanhar Ela falou Não, peraí Você falou Que ia junto Nasceu junto Nasceu junto Correu junto Tem que ser enterrado junto Você lembra disso? Você prometeu? É, tá certo Tem que respeitar o sentimento Da viú Tem que ir junto Tem que ir junto Tem que ir junto Eu não entendi Eu falei Confira em mim Chega o virilha Celso Bigorna Desvira o noronha Desviraram o noronha Dentro do caixão A chuva Caiu lá fora Falei Que ele tem que enterrar É o covira Cadê o covira? Chega aí Meu irmão Enterra aí Ele pegou Ponteou Esperou maciar um pouquinho Aponhou com a palma Na mão Deixou o peso do corpo Fazer o serviço Mas beleza Você já viu isso Fazendo Pode desvirar o noronha Desviraram o noronha A chuva caindo forte Lá fora Com a coteira Pinga Na testa do noronha E aquilo Vem escorrendo Como se fosse Uma lágrima A chuva Acaba olhando aqui Falou Tá vendo? Não, não Quando eu chorava Você falava Aquela frescura Não Tem bastante mulher na prate Eu gosto de não ter muita mulher na prate Porque a mulher é mais feliz do que o homem Não é muito mais feliz do que o homem A mulher é muito mais feliz do que o homem A mulher é mais risonha A mulher nasceu pra ser feliz O homem é mais mal estressado Ele vem Paga o ingresso da família toda Fica puta Até ele relaxar Demora Demora um pouquinho A mulher não Olha, eu acho a mulher a coisa mais importante da alface da queda Eu acho Eu acho Eu concordo com tudo que a mulher fala Com tudo que a mulher pensa Com tudo que a mulher diz Não é uma ondabilidade também não Só concordo com 26% Os outros 7% eu não concordo Porque a mulher é o bicho mais determinado que inseste A mulher quando quer o negócio Ela vai até o final Não te inseste nunca Ela inseste até conseguir Ela vai Às vezes ela nem quer aquilo Mas pra provar que ela é superior ao homem Ela vai até o final O homem coitado O homem não sabe se proteger da mulher O homem não sabe O homem quando a mulher pede um negócio absurdo pro homem O que o homem faz? Cheio de marra Todo homem é cheio de marra Ele fala assim com a mulher Não Claro que não Não tá maluco? Já falei não Sabe quando eu falo não? É não É pronto Tá acabado É suco e encerrado Tá bom? Acabou o que ele fala? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Só pra se livrar da cozinha Porque a mulher fica insistindo Seguindo Falou não no começo Mantenho não até o final Porque eu também não sabia falar não até o final Olha o que aconteceu comigo Por não saber falar não até o final Quando eu não tô viajando Quando eu não tô fazendo O show gosta de ficar em casa Como eu falei A vontade pra relaxar Aí eu tava em casa no domingo Não tinha show Tô nem encostado na cama Meio deitado E veio no futebol O homem quando fica em casa Ele gosta de ficar pra relaxar Fica o dia inteiro Eu fico o dia inteiro dentro de casa Né? O homem usa o mesmo short Já reparou? O mesmo short Eu tinha um short Daquela imitação da Adidas De Nalho Que tem aquelas três lixas do lado aqui Que a do meio sempre rasga Fica desmensado Fica feio pra caramba Né? Mas o homem gosta de usar sempre o mesmo short Eu também E eu tenho problema Circulativo no sangue Eu corto aquela cueca Que vem grudada dentro do short Porque o short é larguinho Mas a cueca fica comendo a metade da bunda Desconcentra a gente Pra estar pensando na televisão Fica mastigando Então eu corto aquela cueca Pra ficar à vontade Aí tô lá Tô lá na cama Deitada Vendo o jogo À vontade Minha mulher é do meu lado Eu não tava dando confiança pra ela Daqui a pouco ela vai Começou a brincar com as minhas partes Eu deixei Porque se eu não deixar A mulher acha que nós tá diferente com ela Eu começo a deixar ela brincar Porque agora não deixa mais Aquela brincadeira de ver Pra que lá não caia Não tem graça essa brincadeira Tem graça Tem graça nenhuma Mas quer brincar de ver Pra que lá não caia Não deixei Pra evitar problema Eu deixei Ela segurava na fibose Eu falava assim Amor, esquerda ou direita? Falei, esquerda Largou direita Ganhei Ganhou o quê? E quem que ganha Com uma brincadeira dessa? Quer brincar de ver Marcelo Marcelo Dá uma coordenada aí Aí Quer brincar de ver Pra que lado cai Aí eu fiquei ali Sem dar confiança pra ela Aí daqui a pouco ela foi Começou a querer brincar Com as minhas bolinhas Eu deixei Porque se eu não deixar A mulher acha que É diferente com ela Rapaz, tua mulher te conheceu Fazendo uma coisa Você tem que morrer Fazendo aquilo Porque se tu mudar Você tá fodido Vocês são casados? Quanto tempo? São namorados? Quanto tempo? Quanto tempo? Cinco anos? Cinco anos? Cinco e meio Você come quiabo Não, né? Ele não come quiabo Ela sabe que ele não come quiabo É uma informação que ela tem Ele não come quiabo Ele se casa Dez anos depois Vinte anos depois Ninguém na casa come quiabo E ela também não gosta de quiabo Ela sabe que ele não come quiabo Um dia é normal Ele se chama de comer quiabo É normal Ela vai ficar olhando pra cara dele Ela vai pensar Filha da puta Tá com mulher na rua Não tem relação nenhuma Uma coisa com a rua Mas na cabeça da mulher Vai por esse caminho Então comia quiabo Conheci uma periguete Que comia quiabo Pra agradar Comeu quiabo Passou a gostar de quiabo Agora toda vez que ele come quiabo Ele lembra a periguete Com a cabeça da mulher Vai por esse caminho Aí eu deixei ela brincar Com a merbolinha Pra evitar esse tipo de problema Ficou lá brincando Com a merbolinha Aí daqui a pouco Ela falou assim Paulinha Gogô E você não acha que Essas bolinhas Muito cabeludas não? Queria pedir o papai Pra você não me desconcentrar Aqui a criança Marcelo Wagner Alguém da produção Você não me deu Eu fico perdido aqui As crianças ficavam fazendo bagunça Aí Aí Perdi Eu nem que eu tava Tá bom? Tá na merbolinha de gude Aí ela falou Paulinha Gogô Você não acha que Essas bolinhas É muito cabeludas não? Eu falei Isso aí é da natureza Da pessoa Do ser humano Ser humano Nasce pra ter cabelo Aonde não pega sol Ela falou É mas hoje Tá moderno Tem um homem Que se cuida Faz as unhas Pinta a sobrancelha Eu fingi Que nem ouvi-la Ela falou assim Vamos fazer um depilamento Agora Vamos Ela ficou insistindo Eu fingi Que nem ouvi-la Daqui a pouco Ela veio aqui dentro Do meu cerebelo E falou assim Valida Imagina O que eu posso fazer Com essa bolinha Careca Aí já me dominou Eu fiquei imaginando O que essa mulher Pode fazer Com essa bolinha Careca Aquilo não saía Da minha cabeça Eu fiquei viajando Só na tranquilidade Meu espírito Já tava fora Do meu corpo Aí eu topei Fazer o depilamento Eu não devia ter tocado Falei Negão Eu toco Fazer o depilamento O que eu faço Ela falou Tira a roupa Fica pelado Que eu vou na cozinha Preparar os equipamentos Falei Que equipamento Ela falou Confia em mim Eu confiei nela Eu não devia ter confiado Tirei a roupa Fiquei peladinho Ela foi na cozinha Cinco minutos depois Que eu tenho o barulho Do micro-ônibus Apitando na cozinha Aí ela vem Com um pote De cera quente Desse tamanho Um esprato E um plásticozinho Tremaparente Eu já tinha tirado a roupa Ela chegou e falou Fica na posição De frangassado Que é pra liberar A zona do agrilhão Tudo que ela mandava fazer Eu abençoe Eu queria saber O que ela ia fazer Com a bolinha careca Eu não pensava em outra coisa Aí eu pensei Fiquei lá Que nem um caranguejo Com as perninhas passadas Só imaginando O momento da felicidade Ela chegou Pegou as práticas Foi no pote De cera quente Com a habilidade Tinha um peteiro de obra Foi de baixo pra cima E rebocou Pegou na costura Não tem a costura Não tem a salda elétrica Aí eu senti o golpe O tempo Tava frio A cera Tava quente Fiquei toda regalhadinha Só esperando o momento Da felicidade geral Eu tava longe Mas não tava mais ali Tava só o meu corpo Meu espírito Tava viajando Ela pegou as práticas Ela veio e começou A abanar Pra secar Secar a cera E eu longe Eu não tava ali não Ela olhou Tirou o que tava escorrendo Pro pé da roela Continuou abanando E eu longe Só imaginando Que ela ia fazer Com as bolinhas carecas Antes de acabar de secar Ela pegou o prástico Veio e envelopou Com as bolsas Fez o acabamento ali em volta Com as práticas E eu longe Antes Ela foi E começou a abanar Pra acabar de secar Todinho Abadou Pra acabar de secar Ela abadou mais E viu-se Abadurinho Com os peteleiros Ficou Toc, 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 toc Toc, toc Os peteleiros Viu que dava dourinho E eu longe Mesmo longe Meu transconsciente Reparou Que ela foi Com dois dedinhos E levantou A pontinha do prástico Sem me avisar Sem me preparar Ela puxou De uma vez só O Rony Eu dei quatro cabalhão Pra lá Caí em pé Cheio de lágrima Eu olhei pro prástico Pra ver se o poteleiro Saiu Não tava agarrado Nele Aqui ela pegou O prástico Nossa Que maravilha Saiu quase tudo Vamos ter que fazer De novo De novo Você tá maluco Você não coloca a mão No meu saco Nunca mais Saiu correndo pela casa Segurei o saco Correndo a mão Ela correndo atrás de mim Eu sentia o coração Batendo nos ovos Aquele friccionou Na hora ela começou A correr atrás de mim E ela correndo atrás de mim A gente morava Na cotonete pequenininha Não me pegava de jeito nenhum Eu consegui entrar no banheiro Tranquei a porta Ela ficou batendo Paulinho Cobre a porta Vamos fazer de novo Pra ficar lisinho Lembra do que eu falei Que ia fazer com a goleira Quando ela estivesse A voz da negra do jogo Pra mim naquele momento Era como se fosse a voz Do goleiro Bruno Do Flamengo Eu abri o chuveiro Rapidamente Em 38 anos de vida Foi a primeira vez Que antes de molhar a cabeça Eu molhei os ovos A água bateu Deu aquela relaxada Que a água tava geladinha Aí amenizou A situação Mas o homem Quando tá passando Em situação difícil Não consegue raciocinar Já tava dominado Mesmo assim Eu abri meu armário No banheiro E peguei o meu gel Pós-barba de menda Tá gozando E derramei Aquilo fez Subiu aquele gorgumelo Parecia bomba de heroína Imagina Eu tenho certeza Que até os meus Bichos da cara netos Vão nascer Sem cabelo no saco Mas não tô aqui Pra falar mal Das mulheres Não A mulher é importante Só uma observação Que eu vi A mulher é importante Porque a mulher Que proporciona o homem De ser pai Quando falavam pra mim O senhor chegou pra mim E falou Paulinho Eu tô prenha Eu senti uma emoção Forte no corpo Falei Caramba A vida muda mesmo Tirei o pé do acelerador Pra não acontecer nada Comigo Né Porque eu tinha uma criança Pra cuidar E a vida muda Na hora Quem foi pra Pra primeira vez Sabe o que eu tô falando No dia que meu filho nasceu Eu fui o dia mais feliz Da minha vida Eu fui na maternidade Pra visitar ele Cheguei na maternidade Eu tava muito feliz Eu falei Opa Boa tarde Tudo bom Melena parceira Tudo bom Tranquilo Fala aí pro pai Tranquilo Opa Tô feliz Meu filho nasceu Meu irmão Como é que você tá Tá bom Daqui a pouco Eu falo melhor com vocês Eu vou falar com a dona Eu vou trocar uma ideia Com ela Depois eu falo com vocês Tá bom Boa tarde dona Pra visitar O meu filho Que nasceu Eu tô muito feliz Ela falou É do andar de cima Obrigado Simpatizei com a senhora A senhora tem um olhar penetrante A senhora vai crescer muito na vida Eu vejo esse tipo de coisa Energia positiva Bom Subi a escada Falei Quando eu descer Eu dou uma atenção melhor Com vocês aqui Tá bom Cheguei lá em cima Tinha uma praca Crianças extremamente bonitas Falei Essa piroca sabe desenhar Falei Opa Boa tarde Tudo bom Beleza parceira Como é que você tá Tranquilo Falei Tudo bem Beleza Tamo junto Vou falar com a dona Depois eu troco a ideia Boa tarde dona Vem visitar meu filho Ela falou Qual o nome dele Falei Paulinho Tumtum Ela pegou a ficha Tá aqui não Tá lá em cima Obrigado Deus abençoe o trabalho A senhora Obrigado pela informação Quando eu descer Eu tiro foto com vocês Da opção Fica bom Dá um tempinho aí Subi a escada Cheguei lá em cima Tinha uma praca Crianças bonita Eu sou o cara Falei Falei meu irmão Tudo bom Beleza Como é que tá Tudo bom Boa tarde Falei Falei Vou falar com a dona Aqui Depois eu falo Uma coisa Boa tarde Você tá meu filho Que nasceu Estou muito feliz Ela falou Qual o nome dele Falei Paulinho Tumtum Percura Pegou a ficha Tá aqui não Tá lá em cima Meio bagunçado Essa maternidade Botar as fichas Na alfabética Pra dar a informação Correta pra gente Tô se metendo No trabalho Da senhora Tô dando som Porque será que Esse aqui Isso ela segue Entendeu Fazendo confusão Na cabeça da gente Se der aqui Eu falo com vocês Cheguei lá em cima Tinha uma praca Crianças normal Tá ruim não Não, vai dar mal Peraí Peraí Boa tarde Boa tarde Vem vista meu filho aí Que tá todo mundo Dizendo que ele nasceu Falou com o nome dele Falei Paulinho Tumtum Foda-se Ela pegou a ficha Aqui não Tá lá em cima Vai dar tempo De falar com vocês Cheguei lá em cima Tinha uma praca Crianças feia Onde está meu filho aí Que nasceu Parece Ela pegou a ficha Isso aqui não Tá lá em cima Tinha uma praca 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 Cheguei lá em cima, tinha uma praga Crianças extremamente feias, eu me livre puta que pariu O filho do meu amigo Brasil E ele não pode ver que ele tá doente Sou muito amigo dele, me vê como é que é a situação do filho dele Ela falou qual o nome dele, eu falei, nomezinho feio, Paulinho Tuntum, vê se pode Percura rapidinho que eu preciso vazar, só pra não, só pra não Ela pegou a última ficha Tá aqui não, tá lá em cima Pode um dia mudar de uma hora pra outra Essa criança vai sair no SBQ Repórter Eu cheguei lá em cima, tinha uma porta de aço com 14 cadeados E uma praga piscando, cuidado, Paulinho Tuntum Eu não abandonei meu filho não O pai que é pai não abandonei o filho nunca nem sendo feio do jeito que o meu é O filho era tão feio, mas tão feio que nesse dia que ele nasceu, o médico queria bater em mim na mãe dele, na maternidade Você foda de sacanagem pra fazer isso com a criança Aí eu tô, tem como nascer, bem de vida, gente, ó, fazer o quê? Paulinho Tuntum era tão feio que a encubadeira dele tinha Wilson Filme Paulinho Tuntum era tão feio que ele aprendeu a andar com 4 meses de vida Ninguém queria pegar ele no colo Tadinho, devia se virar sozinho, tadinho Com dois anos de idade eu fazia cordão de carne pra ele Pegava barbante, agarrava um montão de pedaços de carne Botava no pergunso dele todo dia de manhã pro cachorro brincar com ele O cachorro nem chegava perto Com sete anos de idade ele falou Pai, me leva no baile de carnaval, um matinê Pra brincar com o meu coleguinho Eu falei pra levar a criança pra se divertir Levei ele pra loja de fantasia pra comprar uma máscara pra ele O cara me deu só o elástico Aí tem um dia que ele chegou chorando Chegou chorando, eles estavam no jardim de escola Falando aqui de neve, chegou chorando Eu falei, você tá chorando por quê? Por que você tá chorando? Eu falei, meus colegas tão me chamando de dentuço Eu falei, você não é dentuço? Não, não, rapaz, eles tão brincando contigo Tão botando apelido de você Eu, hein, bota apelido deles também Chama de narigudo, narigudo, tabisudo, barrigudo Isso é bullying Isso é bullying Ele falou, o que que é isso? Eu não sei, mas não vou lançar porra agora Só pode ser bullying Só pode ser isso Entendeu? Olha pra mim Você respeita a barulha de mim Então olha aqui pra mim Na pepila, olha na pepila Repete Eu não sou dentuço Ele falou, eu não sou dentuço Eu falei, pronto, vai brincar agora Vai brincar Vai Fecha a boca, ele me arriesgou no azulejo da cozinha Marruba não tem nada Comenta a mãe dele Se ele tivesse puxado a vida Estava um pouquinho melhor Ela puxou a mãe dele A mãe dele é muito feia A mãe dele é tão feia Que de manhã Quando ela tá escovando o dente Quando ela sai O espelho fala Obrigado, comadre A mãe dele é tão feia Que se o Ministério da Saúde Colocar a foto dela Nojo máximo de cigarro O pessoal para de fumar No mesmo dia Ela tem a bunda grande A bunda dela É desse tamanho aqui Aquela bunda Ela tem celulite Quando ela liga pra fora A mulher é celulite, né Ela tem 68 celulites Aquele buraco Nossa, que não é bom Ela tem tanto buraco na bunda Que se ela tomar banho Não secar direito Tá mosquito, tá dentro Mas aqui, ó Marido de mulher bonita Se dá bem Aqui só que mulher bonita Marido de mulher bonita Se dá bem, maluco Marido de mulher feia Se dá mal Marido de mulher feia Tem raiva de feriado O cara acorda de manhã Fala, puta merda Hoje o dia vai ser longo Marido de mulher feia Sempre acorda assustado Até o cara acostumado É uma demora boa É agora aqui, ó Tem um montão de casal aqui O casal quando tá apaixonado Vocês já repararam O casal quando tá apaixonado A conversa até 5 horas da manhã Todo assunto é interessante Quando o casal tá apaixonado O casal tá apaixonado O dia amanhece O casal não tá nem aí O assunto é interessante O casal tá apaixonado O casal, quando a paixão acaba A conversa fica curta Repara isso A paixão acabou A conversa fica curta Um pergunta um negócio pro outro O outro fala Aham A conversa é essa Agora aqui o casal Se tivesse brigado Não vinha Se tivesse brigado Não vinha O casal quando tá brigado Não vem O casal quando tá brigado Não sai de casa Tá desmontada Brigado Não sai Eu quando tô brigado Com a denda de juro Eu deixo ela andando na frente Sozinho quando eu tenho que sair com ela Eu deixo ela andando 5 metros na frente Ela foi andando sozinha O casal quando tá brigado É assim Não anda junto Esse dia lá no Rio de Janeiro Ela saiu Comigo Tinha que resolver uma parada Eu tava brigando com ela Deixei ela andando 5 metros na frente Ela foi andando Daqui a pouco ela passou Com uma lixeira Tinha um pouco de uma vaca Na lixeira Pra mil milhar Ela virou pra mim e falou Paulinho Lobó São seus parentes Falei São Meu cunhado e minha sogra Aí ela ficou puta comigo A paixão já acabou Ficou puta comigo Não gostou Ela parada Passava dentro de casa Por mim Parecia que nem me conhecia Um mês sem nada Tava na secura Aí eu Cheguei meia noite Em casa Falei Hoje eu vou entorcar A porta da gaiola da vida Hoje eu vou colocar Um trincaferro Pra comer o bicho Nem assistia a rua Naquele pombreu Lá no começo Ela já tava deitada Na cama Deitei do lado dela Fui nos ouvidos dela E falei Nega Eu tô sem cueca Ela falou Amanhã eu lavo pra você Falei Nega Eu quero amá-la Eu tô em cima Eu tô no guarda-roupa Falei Nega Eu vou a Marte Eu vou a Marte Vai a Marte Vai a Ju Vai pra puta Que parou Deixa um pouquinho Falei Levanta 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 Vamos discutir Em relação Você não gosta de discutir Em relação Você não fica mais Um problema Um problema seu Tudo bem Não vou te forçar Pra morar dentro Dessa casa Junto comigo Você vai ter que Dividir despesa Comigo Eu não falo Dividir despesa Como? Falei Com dinheiro Que dinheiro? Você vai trabalhar Trabalhar fazendo o que? Você não sabe fazer nada? Ela falou Não Você vai pra pista Ela falou O que que é? Eu falei Eu te oriento Coloquei uma mini saia Tipo abajur de xoxota Nela Passei um perfume Fazenda suíça Nela Levei ela no cabelo E o cabelo dela É que nem bandido Ou tá preso Ou tá armado Você vai ficar na beirada Na pista Aqui ó Fica na beirada Da pista Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Tá tudo Fica aqui Esperando Eu vou ficar escondido Atrás da moita O que você não sabe É esse disfarce Vem me perguntar Aqui atrás da moita Eu vou te dar consultoria Fiquei escondido Atrás da moita Ela ficou lá Da pouco parou O chevette red Ela perguntou Pai Você faz programa? Um instantinho só Por favor Olhou o almoço Perguntando Se eu faço o programa Falei Fala que faz Ela faz programa sim Ela falou Quanto você cobra? Só um instantinho Por favor Falei O meu almoço Tá perguntando Quanto que eu cobro Falei Fala que você cobra 100 real Falei Falei Eu cobro 100 real O cara abriu a carteira Contou o dinheiro Falou Só tem 70 Só um instantinho Por favor Falou em algum almoço Falou que só tem 70 Eu falei Eu falei Falei Falando que por 70 É só um chupetinho Não é nada Ela falou Tá bom Ó Por 70 É só um chupetinho Ela falou Tá bom Entra aí Ela entrou Sentou em cima De uma caixa de tomate Que tava no lugar do bom O cara Quando abriu Fechecrel Da bermuda Que ela olhou Ela falou Nossa Só um instantinho Só um instantinho Por favor Paulo Nicolão Você não tem 30 reais Pra emprestar pro poço Não é? Gente As pessoas me perguntam Paulo Nicolão Como é que você inventa As histórias Eu falo Não invento nada A história vai acontecendo Assim Eu vou conversando Com as pessoas E vou trazendo pro palco Do jeito Do meu jeito Contando do meu jeito Só pra vocês terem ideia Como é que só A gente viaja no Brasil Eu fui fazer um show No final do ano Na cidade do Zete Me fugiu o nome Varginha, obrigado Na cidade de Varginha Aí eu fui fazer um show Com o meu produtor Ele fica Dez dias sem me ver Que a gente faz De um lugar Cada um lugar Eu tô fazendo show Divulgando Aí Cheguei em Varginha Meu produtor Tava dez dias sem me ver Ele olhou pra mim E falou O que é isso aí? Falei o que? Falei o teu beijo Falei Tá inchado, né? Falei Tá Falei Isso aqui foi A nega Juju Minha mulher Que me deu um soro Falei Por que que ela fez isso? Só porque Eu perdi o peitinho dela Peraí Eu também aperto o peitinho Da minha esposa Todo dia Eu sou até o contrário Ela fica incitada Que dá beijo Me faz carinho Faz amor comigo De manhã até Leva café na cama Em retribuição Pra mim Falei Mas você apertou Com a porta do carro Também? Falei O show da gente A gente sempre leva Duas pessoas Vai eu e mais dona No máximo Pra poder facilitar Pro cara arrumar hotel Essas coisas, né? Aí o cara falou assim Pode trazer uma pessoa a mais Que a gente tinha De 5V lá, né? Vou trazer uma pessoa a mais Que o hotel Que vai poder ficar Uma pessoa a mais Aí eu fui Chamei a nega Juju Pra ir comigo, né? Pra tirar uma onda A nega Juju chegou Chegamos lá no hotel O hotel Cinco estrelas Tamo ali na decepção Do hotel Tirando onda Oito horas da noite Passa uma mulher bonita Eu não queria olhar Mas meu olho queria A nega Juju Minha mulher falou assim Paulinho Logó Que mulher bonita, né? Eu já estranho Porque mulher Elogiar outra mulher Pra gente é difícil, né? Falei Meio, que ela é garota de programa Ela falou Como é que você sabe? Foi o jeito de andar Você não tá vendo? O jeito de andar De se vestir Ela falou Eu não acredito Uma mulher bonita Que gente não pode ser Garota de programa Falei É garota de programa Vou te provar Que ela é garota de programa Ela senta lá atrás dela Ela sentou Escuta a conversa Que eu vou falar com ela Você vai garantir Você vai confirmar Que ela é garota de programa A nega Juju Sentou atrás dela aqui Eu cheguei Falei Boa noite Tudo bom, filha? Como é que você tá? Prazer Meu nome é Paulinho Logó Você trabalha na cidade Ela trabalha Falei Você é representante comercial? Ela falou Não, eu faço acompanhação De executivo A nega Juju Escutar a conversa Falei Garota de programa Você quer dizer Falei Pode ser chamado assim A nega Juju Escutou a conversa Falei Vem cá Por curiosidade Quando tá o programa Ela falou Mil real Falei Não é que não vale Mas no momento Eu não tô com essa quantia Indisponível Aqui no povo O que foi o seguinte Se eu vou conhecer o serviço Dou 10 real Ela falou Nem pensar 10 real Gasta cada unha Da mão todo dia Falei Ah, a nega já chegou A conversa Falei Toda mão Deixa pra próxima Um beijo Se cuida Vambora, nega Você tem que A gente vai vir Quando eu falar contigo A nega ficou Pô É mesmo Não tem problema Subimos Já era 10 horas da noite Já Estamos lá no 21º andar Acordei 8 horas da manhã O café ficava no 2º andar Descemos pra tomar café No elevador Aí eu ia ver o Juju Dentro do elevador Sozinho Elevador Já me viu Já me reconheceu Já me reconheceu Dá o nome de interior Eu já virei a cara Pro lado de casa Ela olhou o padeiro do Juju De cima e embaixo E falou pra mim Tá vendo a merda Que você arruma com 10 real A maior vergonha Aqui gente Tudo aqui é energia positiva A gente percebe A energia do pessoal Quando a gente bota o pé no palco É importante o esportista Ser recebido com carinho Como eu fui recebido por vocês aqui Porque energia positiva Gente É o que faz a gente Caminhar pra frente Energia negativa Não leva a gente A lugar nenhum Eu já tive energia negativa Qualquer momento da vida da gente A gente passa por uma dificuldade A gente fica meio desanimado A gente tem que sorrir cedo Procurar Ficar sempre com energia positiva Eu tinha uns 19 anos No Rio de Janeiro Eu ia num baile Rapaz Todo domingo eu ia num baile Eu queria dançar com as meninas As meninas não dançavam comigo Porque elas percebiam A mulher percebe Quando o homem tá com energia negativa Ela nem tá com confiança Pro cara aí Esse cara vive reclamando da vida O cara tá sempre de cara feio A mulher se afasta Eu queria dançar Tinha uma música Eu queria dançar Eu nunca dançaria essa música Com as meninas A música era assim Oh yeah Yeah Now I set you feeling I forget 40 days Não tinha uma música assim? Não tinha? Timbu Ó Lembrei o nome do cara Timbu Nunca dançou comigo na menina Aí teve uma gente Eu cheguei lá no domingo Tô lá encostado no barzinho Assim Aí uma menina Outra menina foi Me perguntou uma hora Eu falei Era 11 horas Não lembro mais ou menos Aí começamos a conversar Eu senti que ali Podia desenrolar uma parada Falei Vamos conversar fora do baile Ela falou Hoje não dá não Porque eu tenho que chegar em casa cedo Falei Peraí Então eu vou conversar no outro dia Ela falou Amanhã é segunda-feira Falei Mas segunda-feira você não trabalha Ela falou Na doida de folga Falei Então tá bom Que hora? Ela falou Três horas Na quarta da Tibirissá Na venda velha Maluco cheguei lá Maluco cheguei lá Dois e meia Pra garantir Dois e meia Três horas Três e meia Quatro horas Quatro e meia Cinco horas Cinco horas Cinco e meia Seis horas Eu acho que ela vai atrasar Maluco cheguei lá Maluco cheguei lá Maluco cheguei lá E que eu fui entrando A menina que tinha marcado comigo Tava saindo do galbão Toda destransformada Falei Mas não foi Filha da puta Fiquei esperando O que é pra lá Deixei ela ir embora também Não fiquei ligando pra ela não Ia mudar a minha energia Quando eu entrei Que me recebi a gente Foi a mãe de Santo Dona Saravate Falei Fica à vontade Fica à vontade Eu fiquei lá Observando No ambiente novo Não reparei Enquanto eu sentado Numa cadeira de palha Aquelas cadeiras Entrelaçadas Aquelas palhas Entrelaçadas Eu sentei Não reparei Que a cadeira Tava puída Tinha um buraco No meio da cadeira Eu sentei ali Observando o ambiente novo Eu com a calça de popelina Apertada Sem cueca Calça há 14 anos comigo Com uma costura puída Embaixo Conforme eu sentei Minha calça Abriu meu acarajé Encaixou certinho No buraco da cadeira E eu não reparei Observando o ambiente novo O pai de santo Veio com um atabaque Na mão Falou Rapato A energia Está muito negativa Abriu os trabalhos Vou bater forte No atabaque Para inverter Essa energia Energia positiva Meu rei Tá bom Aí ele começou A bater o atabaque Embaixo da cadeira Tinha um cachorro Da marca Hot Bulli O cachorro Estava dormindo Eu não tinha visto O cachorro Ele começou E O cachorro acordou Com o barulho O cachorro O cachorro olhou E ouviu aquela bolota Com aquele friso O cachorro largou Uma língua de 60 centímetros Fez um anzol na ponta E vem passando Trilhos O cachorro O cachorro largou Uma língua de novo E vem passando O cartão de crédito Acho que a energia Está morrendo O cachorro começou Em cima da linguada Rapaz Eu não aguento Mais tanta energia Entrando no meu corpo Eu estava desesperado Em cima da cadeira Rodando pra lá Pra cá O mínimo dia Que meu amigo Falou Paulinho Pelo amor de Deus Relaxa Respira fundo E relaxa Senão O caboclo não entra Eu fiz Mas tem que ser Pelo cura Energia negativa É uma coisa Muito ruim Sempre uma energia positiva Em qualquer momento Da vida Outra coisa Que atrapalha A vida da gente É O preconceito O preconceito É a coisa mais burra Do mundo Rapaz Eu tenho amigo alto Amigo baixo Amigo gordo Amigo mágo Eu tenho amigo Tudo quanto é jeito O preconceito É uma burrice Mas ele é preconceituoso O filho dele Que tinha 11 anos Falou assim pra ele Pai Eu quero ser estilista Que estilista Estilista É coisa de viada Mas você é estilista Porra de uma Esquece isso Um mês depois O Mike falou Pai eu quero ser decorador Que decorador Que decorador Coito de viada Vai ser decorador Porra de uma Um mês depois O Mike falou Pai eu quero ser Bairalino Que bailalino O que? De modo de ficar Rodopiando na ponta do pé Não isso aí É coisa de viada Vai ser Bairalino Porra de uma Um mês depois O Mike falou Pai eu quero ser Cabeleleiro Que cabeleleiro Cabeleleiro Coito de viada Vai ser cabeleleiro Não Conclusão Hoje o moleque Tem 27 anos É viado Não sabe fazer nada Na vida Por causa do preconceito Preconceito Não leva a gente A lugar nenhum Outra coisa Que atrapalha A vida do ser humano É a carência A pessoa quando está carente Quem está do lado Não sabe que a pessoa Está carente Eu já estive carente Eu separei Na neve Eu fiquei oito meses Separando Eu estava carente Biriputico Meu amigo Falou Vou acabar Com aqui Uma carência Falei Como? Ele falou Vai nesse endereço Aqui Eu olhei lá Estava lá Centro de lazer Da venda velha Eu estava carente Eu fui lá Cheguei lá Falei Parceiro Biriputico Quando eu vim aqui Deu o cartão Para ele Ele falou Você quer com muita satisfação Ou com muita diversão Falei Não Quero com muita satisfação Falei Então entra na cabine Eu entrei na cabine Já tinha uma namorada Me aguardando Falei Tudo bom? Falei Tudo bem Falei Eu vim aqui para acabar Com a minha carência Falei O Biriputico Já ligou para cá avisando Falei Tá legal E aí Como é que a gente começa? Ela falou Hoje não vai dar Falei Vai dar por quê? Ela falou Eu estou desanimado Estou com energia negativa Falei Eu posso fazer Trabalho é trabalho Falei Vamos embora Ao serviço Ela falou Não vai dar Porque quando eu estou desanimado Eu Não acontece nada Porque eu tenho festiche Falei Você tem o quê? Ela falou Festiche Falei O que é isso? Falou Preciso ver coisa diferente Acontecendo aqui Que aí O Sérgio Eu falei Peraí O que a gente vai fazer Todo mundo faz Embora Não tem como acontecer Nada diferente Falei Não Se eu olhar Para o espelho Desse teto Tinha um espelho redondo Não quer Você olha lá Para cima E vê Alguma coisa diferente Acontecer Lá Você aliva Aqui embaixo Aí tu está ferrado Na minha mão Mas peraí Você vai ver Lá em cima O que a gente vai estar Fazendo aqui embaixo É a mesma coisa Ela falou É isso que eu estou Querendo te explicar Você está vendo Aquele espalhador de pó Ali? O do Cabo Grosso? Falou Ele mesmo Falei O que que tem? Ela falou Se eu comprar Ele não tem um franzidinho Eu vou olhar lá para cima Aí o bicho vai pegar para você Como é que é o negócio? Tu está fazendo Essa proposta para mim Está pensando o que? Eu sou sujeito homem Raparela Baixada Fluminense Rio de Janeiro Já fiquei puto Já não quero nem mais Nesse assunto Nem fala mais nada comigo Já me tirou do sério Já Como é que faz A proposta dessa Para mim Sujeito macho Lá Você vai contar para alguém? Ela falou Claro que não Manda o serviço Não tem ninguém vendo Mesmo uma tospanadora Foi uma hora de tortura sexual Cheguei em casa E saurido No outro dia Quando acordei Eu me deixava lá Tinha mais um crédito Essas coisas Leva a gente de volta No local do crime Cheguei na parceira Eu tenho mais um crédito Ele falou Você quer com muita satisfação? Com muita diversão Não, hoje eu vou querer só Com muita diversão Então sobe essa escada Subi a escada Quando abri a porta Tinha uns 60 homens Em volta de um murinho redondo E no meio do murinho Tinha um vidro transparente O pessoal olhando lá para baixo Correndo de rir Deixa eu ver também Isso aí E olha Caraca Vamos lá E baixou a mulher Cruzando com o cara Vestindo com a roupa Do patatinho Patatá Isso aí é divertido Ele falou Isso é divertido Mas você tinha que ter vindo ontem Ontem tinha um cara Com os paradores E você abre no cu Gente, antes Antes que eu ia terminar Essa noite super agradável Eu queria fazer Agradecimento E daí Vamos fazer os agradecimentos Vou contar o último Para a gente terminar Mas antes eu quero agradecer Ao Douglas Martins Hotel La Torre A gente está lá O que é o show do bolo Hotel Águia Porto Restaurante Gostinho da Roça Grill E companhia Vipão Vascar Oticaliz Olivreiro CCAA Carioca Bi Samuel Som Cacau Show Clau Seguros Mil Milhas Autoescola Burgril Oceania Turismo Brasil Tech Evair Fonseca Jumbo E Pizzaria Fórmula Eu quero agradecer A presença de vocês também Oi? Barulho aqui? Patrocinador Pacarece Não é lugar Ai cadeira, hein? Trilha Brasil Moto Suzuki Saiu duas motocas Cacarela aqui Motocas Não é sério Máquina Isso aqui é show do bolo Luiz André Amigo de Fé Porto Locador Aclaro Cabana do Gaúcho Quero agradecer A todos vocês Só vamos dar um só recado Antes de terminar Vou atender todo mundo Quem quiser falar comigo A vida passa rápido demais Na cara da gente Pra gente ficar de cara feia Tem que aproveitar Tem que falar besteira Tem que gerar graça De tudo aquilo Que deixa a gente chateado Porque a vida passa rápido demais Tem gente que não ri Já reparou? Tem gente que não ri E o cara que não ri Ele fica puto Se tiver alguém rindo Se tiver alguém rindo Do lado dele Mas que felicidade Dessa pessoa Rir o tempo inteiro O certo é ele Que está mal humorado Então vamos sorrir Vamos brincar Vamos se divertir Porque o ato da vida É se divertir A vida passa rápido demais O riso Pura doença O mal humor Não leva a gente a nada E o Perico Tico Meu amigo Me fez perceber Que eu estava ficando velho Que a vida estava passando O Perico Tico Me convidou Para o aniversário De 15 anos Da filha dele Eu fui Caramba Já vai fazer 15 anos Peguei no colo Parece que foi semana passada Daqui a dois anos Vocês vão lembrar desse show Tem dois anos Que o Paulinho Rogol Vem em Porto Seguro Caramba Eu fui na festa Da filha do Perico Tico Pobre quando é chamado Para ir em festa Ficou o dia inteiro Sem comer nada Não é para aproveitar bastante A mulher fala Você não come nada não Porque tem bastante coisa Lá na festa Aí o cara ficou o dia inteiro Sem comer nada Chegando a Mauá Desgraçado Aí eu fui na festa Eu fui Rapaz Cheguei lá Tinha um montão de coisa Para comer Fui comendo quibe Risolho Coxinha Espirra A mesgonha Nem olhava o que era Fui comendo Tomando aqueles Que suque Que deixa clarinho o arroz Não tem que ter mistura Rapaz De jeito nenhum Açúcar Fica aquela Barra no final Da jarra Mas eu fui comendo Fui comendo Nem olhava o que era Estômago de amez cruz Nada me fazia mal Comer aqueles empadão Grosso Se comer empadão Daquilo Você fica com azia Oito dias Que eles fazem com óleo Sóia O cheiro vai ficar Empurranado de óleo Empadão de carne Empadão de palmito Empadão de frango Empadão de empadão Empadão grosso Com recheio Eu fui comendo Nada me fazia mal Fui comendo Comendo Nada me fazia mal O que me fudeu Foi um pau de Guaraná Dolly Virou a raiva Desse Guaraná Aqui passa a propaganda Do dia das mães Dia dos pais Dolly Vocês já viram Você já viram a propaganda Do dia do pai Dolly É igual o dia das mães Adaptar agora Por causa do dolly É o que aconteceu comigo No dia dos pais Do ano passado Eu dormindo de manhã Paulinho Então me deu uma Denada na costela Quando eu volto Eu falei O que que é isso? Ele tava com uma garrafa Pet na mão Ele olhou pra mim Ele falou Papai Você é amor É meu exemplo de vida Eu te ofereço um dolly Eu ganhei um dolly no dia dos quatro Por causa da porra Na propaganda Quem escreveu essa porra O pai se emociona Quando ganha um dolly Na propaganda Entendeu? Aí ganhei um dolly Fiquei puto Aí nesse dia Na festa Tomei um dolly De carambola Citrus Diet Quente Aquilo fez assim Eu caio na hora Na barriga Comecei a sentir Aquelas bolinhas Dentro da barriga Sentia aquelas Punhaladas Debaixo da costela Parece que enfia Uma agulha no coração Da gente Não conseguia nem respirar Direito Todo mundo ia Mexia pra caduia Mexia pra caduia Falei Caraca Fui se arrastando Até o cano O pé não conseguia Nem levantar do chão Encostei na pilastra Pra fazer a má indigestão Fiquei parecendo Uma jiboia 10 minutos depois Meu estômago começou A de enigoxicar Esse é o grave Tem o agudo Que é mais pior Tem o grave Leva a ponta pra frente O agudo Puxa a ponta pra trás De novo E o extintino grosso Fica ali querendo Comer ou drogada Ele fica brigando Quando eu olhei Pra fila do banheiro Eu tinha 37 pessoas Na fila Eu falei Não vai dar tempo Mas como eu conheço Essa é a residência Do bericotico Fui pra trás Da casa dele Lá tem uma graminha Rasteira E desde o apagão Que ele tirou a lâmpida Pra fazer economia De energia elétrica Nunca mais colocou Outro Ficou tudo no escuro Local apropriado Pro crime Manobrei até o cano Chegou naquela curvinha Lá atrás Aí a calça Se concentrei Comecei a desenvolver E nada eu desenvolvia Porque eu empadou Um assento Me atrapalhou Aí eu comecei A fazer força Garrei uma moita De mato Pra dar apoio Minha pressão Começou a baixar Dois por quatro Quase desmaiando Começou a me dar Aquele calafrio Pelucou Cabelo do gangote Começou a romper E aí eu fazendo força E nada E eu fazendo força Quando eu olhei Meu espírito Do meu lado Me aguardando Ele não fica junto não Mas se você morrer Ele morreu junto contigo E aí fazendo força E aí Daqui a pouco O bicho corovou Corovou a cabeça Pular de fora E apoiou a testa No chão E eu fazendo força Nada a desenvolvia mais não Por causa do empadou Uma certa Meu registro Travou ali E eu fui fazendo força Entrada E eu fazendo força E eu fazendo força E eu fazendo força Aí ele voltou Eu fui respirar Ele voltou Eu fazia força Ele saia Ele respirava Ele voltava Fazia força Ele saia Ele respirava Ele voltava Ficou aqui Ele vai ver Ele vai ver Graças a Deus E eu me ajudou Consegui resolver o problema Resolvi o problema Meu espírito me incorporou De novamente Minha pressão voltou ao normal Estava um pouco tonto ainda Eu li por nada Eu li por nada Não tinha papel higiênico Não estava de meia Aí eu olhei Tinha um galinheiro Coeta fomei o bom Da praça Tinha dado uma galinha Drangola Para o milho Tinha que criar Aí eu olhei Tinha um sabouco de milho A galinha já tinha comido milho Tava só o sabouco Vai ter que ser Com o sabouco de milho Meu Peguei o sabouco de milho E descobriu que o sabouco de milho É bom por três motivos Limpa Coça E pentia É o mesmo Aí fiz A dissepicia local Mas tranquilo Mas aliviado Levantei E fiz o que todo mundo faz Deu uma olhadinha Todo mundo olha Todo mundo olha Não é só eu que olho não Ninguém faz A gente espera Larga pra lá A gente olha Que é pra ver a merda Que a gente fez Mas olhei Olhei E não estava lá Não estava Como é que pode haver No percurso quando estuvo É sinal que o parto Foi vazio Não estava lá Depois eu volto aqui Me lembra Não estava lá Só falei isso Vou voltar aqui Porque eu lembrei do negócio Mas uma observação Já repararam Quando você está na casa Do vizinho Por exemplo Você está na casa do vizinho Comendo salgadinho Tomando refrigerante Então as 20 pessoas Na sala Você está lá Na sala do vizinho Lá com ele Com as 20 pessoas lá Você está comendo salgadinho Bolinho Refrigerante Cerveja Aí está com vontade De sair no banheiro Na casa do vizinho Já repararam Quando estiver no banheiro Na casa dos outros Dá uma É rapidinho O pessoal Não pensa que nós Está cagando Porque o número 1 É rápido Agora o número 2 Demora E se você for no banheiro Na casa dos outros E demorar lá dentro Quando você sai Todo mundo que está na sala Pensa juntinho Olha o cara Vem cagado em casa Aí o cara vai no banheiro Na casa dos outros Para fazer o número 2 15 minutos Ele está 15 minutos Dentro do banheiro Do vizinho Preocupado com a saída Ele já está abalado Psicologicamente Preocupado com a saída 15 minutos dentro do banheiro Quando ele levanta Aquele marimbom Do cabelinho Dentro do vaso Ele vai e puxa a descarga Shhh 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 Geralmente aquela cordinha fica puidinha, arrebenta lá em cima e vai e puxa esse cara. Falta de novo. Parece que o bicho pega carinho pela gente. É como se a gente fosse o pai. A gente faz, né? Aí ele avisa a solução do problema dele. O rolo de papel higiênico. Eles vêm e pegam bastante papel higiênico. Aí com o maior carinho ele fala, e a gente sou do marimó. E o bicho fica lá, parecendo aquela noiva no dia do casamento com aquela calda branca. Deixa eu voltar aqui. E eu parei. Não estava lá. O que eu tinha feito, eu não estava lá. Falei, eu vou ficar percorando aqui porque está de noite. Vou para casa, amanhã bem cedo eu volto para descobrir o que aconteceu com o meu enteado. Fui para casa, não consegui dormir a noite toda. O que aconteceu? O que aconteceu? Sete horas da manhã eu levantei e falei, vou lá no Bericotico. Só que eu não vou poder falar para ele o que eu fazer no quintal dele. Tenho uma maior desculpa. Cheguei lá às sete horas da manhã. Aí, Bericotico! Aí ele vem e tem que usar cheio de rometa. Pô, o que que tu quer aqui? Sete e vinte da manhã? Fala aí. Não, sabe o que que é, Bericotico? Ontem na festa aí eu perdi o meu relógio. Será que eu posso permurar? Procura a vontade, só não repara bagunça porque ontem foi fogo. Mas tu tem ideia, até cocô em cima da minha tartaruga fazia. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo. Quem quiser ir às vezes falar comigo, vou receber a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui, vou sortear o óculos da ótica Lis. Óticas Lis. Cadê? Quem que ganha um óculos escuro aí? Esse casal aqui que eu brinquei com. Beijo, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado o seu show. A gente gostou muito. Domingo tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A plateia aí tava participando geral, todo mundo dando um monte de gargalhada. Graças a Deus, foi tudo maravilhoso. Tive hoje lá na Rádio 88, fui muito bem recebido. Eu também que sou de rádio, trabalho em rádio. Quando eu vou fazer show, eu gosto de que o pessoal me leva na rádio. Eu se sinto em casa, se sinto à vontade, né? Eu sou radialista também. E espero que amanhã seja o mesmo sucesso que foi hoje aqui no Teatro, no Centro Cultura. Tchau, tchau.